Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata Perguntou meu nome, brisou na minha Juliette, no meu cabelo de rasta Roubou meu coração Amor de cadeia ou prisão Favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Diferentemente Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata Perguntou meu nome, brisou na minha Juliette, no meu cabelo de rasta Roubou meu coração Oh, amor de cadeia ou prisão Oh, favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Oh, amor de cadeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Oh, amor de cadeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Oh, amor de cadeia, o que eu posso fazer se eu sou cria?